Agora a gente muda de assunto, enquanto o Kaique se prepara lá pra conversar com o governador, reestabelece o sinal do Kaique, a gente vai falar de trânsito no norte catarinense, em Joinville. Um novo binário começa a operar por lá. O Luiz Felipe, tá ao vivo, vai mostrar pra gente como é que vai acontecer, como é que vai funcionar esse binário. Conta tudo pra gente, Luiz. Maria, é o seguinte, ó, a partir de amanhã um binário, mais um binário aqui na cidade de Joinville, e mostra Giovanni Tomás, Rua Paulo Fischer com Rua Kidaban. Rua Kidaban, notícia aqui da boa no SCC, meio-dia. Então é o seguinte, ó, a Paulo Fischer atualmente ela tem a mão dupla, né? Então a pessoa tanto vai quanto volta. A partir de amanhã, a Rua Paulo Fischer quanto a Rua Leopoldo... Produção, põe pra gente na tela aí, por favor. Ó, a Paulo Fischer quanto a Leopoldo Fischer são mão duplas, mas a partir de amanhã o que vai acontecer? É mão única. Por exemplo, este carro que vai virar aqui agora... Ah, esse carro que tá descendo aqui, ó, mostra Giovanni. Esse carro que tá descendo aqui, ele está correto, porque a partir de amanhã só pode descer. E aquele carro que vai fazer aquela virada lá, Giovanni, ó, mostra pra gente. Esse carro, por exemplo, ele já não vai poder entrar aqui a partir de amanhã. Agora é o seguinte, Giovanni Tomás, vamos deixar claro pro pessoal então. A partir de amanhã o pessoal pode subir, Giovanni? Perfeito. Então a partir de amanhã o pessoal só pode descer, correto? Fechado então. Então aqui da Paulo Fischer tá desse jeito e a Leopoldo Fischer do lado de lá é ao contrário. Novo sentido então aqui no bairro Atiradores, em Joinville, Marista. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bom, obrigada Luiz pelas informações direto do nosso norte catarinense Luiz Felipe ao vivo. Ó, daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês a previsão...